O que será que esse esquilo tá sentindo, Rafael? Ele tá gritando um monte. Será que ele tá com medo? Vem cá, esquilinho, ó. Oi! Esquilo ninja, meu! Caraca, velho, como assim? Existe esquilo ninja? Isso foi muito massa. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é seu amigo Gato Galótico! E hoje a gente tá de férias, pessoal. Férias de verão e a gente tem que aproveitar e fazer uma pequena aqui gincana. Uma pequena olimpíadas aqui de férias. E hoje, pessoal, a gente tem alguns jogos de férias aqui. Vamos jogar junto com vocês. Rafael, vai ser meio que eu contra você. Espero que você esteja preparado. Tô preparado, vamos lá. Que bom que você está, porque eu também tô preparado. Eu amo férias de verão, cara, pra fazer essas coisas na rua, meu. Por sinal, o clima tá muito bom. A única coisa que eu tô achando estranha é que eu tô todo de preto. Será que eu sou o gótico do verão, rapaz? Dá mais calor no sol, né? Tá muito mais calor. Mas eu não sei por que hoje era o dia de usar preto, meu. Ai, calma aí. Tem que sujar o lago, por favor. Ah, não vai, não vai. Pessoal, esse jogo aqui é muito legal porque ele é o seguinte. Não funcionou como eu queria. Porque isso aqui nada mais é do que um... Um, 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 um barril. É o seguinte, pessoal. Esse jogo é muito legal porque vai ficar aqui esse barrilzinho. E a gente tem a acertar com o frisbee. Exatamente com isso aqui. É um jogo muito legal de fazer nas férias. Bora tentar, vamos ver o que acontece. E pessoal, como vai funcionar essa brincadeira vai ser o seguinte. Como a gente tem aqui o nosso alvo, se o frisbee passar por essa entradinha aqui, dá 10 pontos. E se entrar por cima, que é praticamente impossível porque o frisbee tem que cair. Tipo, vai ser mais difícil mesmo. Vale 50 pontos. O que você acha? 50, hein? Eu acho justo. Justo, né? Porque é muito mais difícil acertar assim. Muito mais, cara. Então é o seguinte, vamos começar aqui. Vamos tomar uma distância e vamos começar o nosso desafio. Vamos lá, pessoal. Primeiro lançamento no nosso alvo. Em 3, 2... Ah, droga. Não deu, não deu. E foi longe o frisbee. Vai lá, Rafael. Só a vez agora. Minha vez agora. Vamos lá. Eu não testei ainda, né? Eu não sei. Bora. Deixa eu parar o vento. Uh, foi boa. Foi boa. Eu vou te falar a real, Rafael. Sabe como é que eu vou acertar em cima da lata? Como? Exatamente assim, ó. Saca? Ah, duvido, meu. Cara, nunca se sabe. Eu vou tentar. Ah! Oh, meu Deus! Isso foi muito bom, cara. Na trave. Na trave. Quase, meu Deus. A próxima acerta, eu juro. Quase, hein? Pegou nela. Cara, eu juro. É agora. Se eu conseguir agora, quero ver todo mundo se inscrevendo no canal e clicando no sininho de ativar notificações. É sério. Prometo. Vou conseguir. É um. É um. É dois. É um. É dois. É dois. Agora vai. É um. É dois. Ah, meu. Poxa. Consegui! Não acredito, cara. Poxa, esse foi legal, meu. Que massa, meu. Não acredito. Deu? Boa. Quantos pontos foram? Foi dez, ó. Era dez? Isso. Você quer tentar, Rafael? Minha vez agora. Você acha que vai conseguir ganhar? Tá difícil. Vamos lá. Vamos lá. Última chance de empatar, hein? Uhum. Como é que você se sente perdendo, Rafael? É. Você mereceu, cara. Parabéns. Valeu. Joga aí. Você jogou ali. Eu falei aqui, Rafael. Eu pego. Valeu. Manda. Vou mirar pra lá agora. Vai, vai, vai. Aê. Caraca, é muito divertido esse jogo. Olha aí. Super serra aqui, ó. Quero ver se eu consegui, ó. Ele foi e voltou. Tá, Rafael. Se prepara que eu vou avacalhar agora. Eu vou mandar muito forte. Manda. Vou pegar. Um, três. Dois. Vai! Desculpa. Quer ver, eu consegui acertar ali, na lata. Daqui. Vai ver o mestre do frisbee. O mestre do frisbee não sou eu. Mas agora eu parei de brincadeira. Eu vou encarnar o mestre jogador de frisbee da minha pessoa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o meu bisavô, pessoal, era um grande mestre de jogador de frisbee. E ele jogava nas praias francesas em 1942. Era incrível. E eu vou encarnar ele agora e vou fazer aqui um super arremesso. Três. Dois. Yes! Com licença, senhor frisbee. Olá. Cuidado pro jacaré não comer o frisbee, né? Afinal. Quem é que vai buscar agora? Eu não vou conseguir buscar mesmo. Olha só que massa, meu. Isso aqui é uma mola. Olha só, meu. É muito louco, meu. Olha meu novo vestido. Agora vamos jogar esse aqui. Chamado bola trampolim. Vamos ver como é que funciona. Ele tem duas raquetes. Uma raquete pra você e outra pra mim. E olha, aparentemente isso aqui é um trampolim. E essa bolinha vai quicar. Não é que quica mesmo, um pouquinho? É tipo uma câmera elástica. Sim, é uma mini câmera elástica. Vamos lá então, ó. Faz embaixadinha. Quatro. Vai! Presta atenção, rapaz. Eu não sabia que era pra eu participar. Vamos lá, é pra participar. Eu não vou jogar sozinho. Calma aí então. Deixa eu trocar de mão aqui. Tá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um. Opa. É difícil segurar a câmera. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Opa. Meu. O cara já tá fazendo truques. Tá humilhando já. Merda. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Meu. O que eu tô fazendo? Como é que eu sou? Olha a placa. Nossa, é verdade. Quase que eu bato nela. Vou pegar. Uh, quase. De novo. Aí, boa. Foi mal. Muito alto. Caraca, que massa. Olha aí. Ah, muito massa, meu. Esse aqui é um legítimo jogo pra jogar nas férias, meu. Esse aqui é muito divertido. Imagina jogar na praia. Sim, é um frescobol. Ficar se atirando na areia pra pegar. Foi. Olha aí. Ah, tamo muito bem já. Não, que isso, cara. Ah! Cara. Vou te falar que jogar frisbee, isso aqui é mais divertido do que o outro frisbee que a gente tá jogando. Vamos tentar? Eu vou jogar ali, ó. No alvo. No barril, olha só. Caraca, foi muito perto. Imagina acertar esse de primeira. Olha aí. Parou bem aqui, ó. Parou exatamente aqui. No lugar, acabou. Aqui dá até pra guardar as coisas. Tá, agora pra terminar a brincadeira, Rafael. Nós dois temos que jogar as nossas raquetes aqui nessa lata. Pô, já um passo de ir embora. Afinal, já tá até anoitecendo, então a brincadeira tem que parar. E agora recolhendo o resto. Só colocar a bolinha ali. Pegar o lixo. E vamos pra casa. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Se divirtam muito no verão, assim como a gente tá se divertindo aqui também. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aí embaixo no canal. E também clica no sininho de ativar as notificações. E faça também parte do Clube dos Meus Galácticos. É só clicar no botão Seja Membro ali embaixo. Pra ter conteúdo exclusivo todo mês. Só pra quem faz parte do clube. E olha, quem quiser camisetas, moletons do Gato Galáctico. Lojagatogaláctico.com.br Tá todo mundo usando. Todo mundo usando o QML. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Chegando em casa agora. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau!